Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Vamos ver o The Black Musk Ah, mas vocês veem lacração em tudo Olha aí o nerd sendo nerdola Estamos no século XXI, troca essa fita porque ela já está velha Esse é o progresso, aceita que dói menos E lá vamos nós Não se trata de querer voltar no tempo como alguns pensam O YouTube agora, ele está valorizando muito Esses canais de opinião óbvia, né Com imagem de banco de imagem, talvez seja uma boa, né É, feito por a pita da nerd Uma agenda goela abaixo nas pessoas não está ajudando A questão é que tudo isso já está enchendo o saco Empresas, filmes, séries, games Tudo tem uma pauta por trás Tudo tem politicagem no meio Eles abandonaram um ano de história, conteúdo Fãs e clientes fiéis Para agradar uma minoria que nem sabe Que está sendo manipulada e financiada pelas corporações Que eles tanto dizem lutar contra Ah, mas tudo isso é teoria da conspiração É mesmo? Beleza, o mundo é um arco-íris Nada disso existe E ninguém solta a mão de ninguém, né? Vai nessa A verdade é que, mesmo havendo controvérsias A agenda woke está indo longe demais A frase woke, stay woke não é nova Ela começou a aparecer na década de 1940 E foi usada pela primeira vez pelos afro-americanos Para significar literalmente Ficar acordado ou sensibilizado para a questão de justiça A palavra tem raízes do inglês vernáculo afro-americano E foi usada nas ruas e na cultura jovem americana por muito tempo A palavra começou a ser politizada em 2014 Após a morte de Michael Brown em Ferguson, Missouri E desencadeou o movimento Black Lives Matter Que traduzido significa Vidas negras importam Foi somente em 2017 que a palavra woke Foi adicionada ao Oxford English Dictionary E como na regra da nove língua do livro 1984 de George Orwell Eles prestam belo serviço para os progressistas Alterando o significado do termo woke Que passou a significar Estar conscientes sobre temas sociais e políticos Especialmente o racismo A expressão brasileira lacração é uma das palavras equivalentes A palavra inglesa woke Que também tinha outro significado Mas do mesmo jeito que nos Estados Unidos Teve seu significado alterado devido a tamo Black Trans Lives Matter Caralho Uma hipocrisia À medida que o tempo passava Os ativistas começaram a se perder da sua causa Fazendo exatamente o que eles pregavam ser contra Dizendo coisas sobre o racismo ser estrutural Que os brancos devem reconhecer os seus privilégios E pedir desculpas por serem brancos Até atacar algumas pessoas por se relacionarem com outras detenidas diferentes Peraí Mas isso não é racismo? Não Isso é racismo quando é contra nós Ah Agora eu entendi Enfim A hipocrisia A proporção dessas narrativas foi ficando tão grande Que chegou em escolas Universidades Diversos tipos de conteúdo Como filmes Séries Games Outros meios de entretenimento E até mesmo em discursos políticos e sociais Agora vamos nos aprofundar um pouco Agora vamos lá O que que essa porra Traz de Porque tipo assim Alguém se beneficia com essa merda Será que é um benefício raso Do tipo Ah eu sou um político Que vou defender essas causas Porque eu vou ter um nicho E eu vou ser eleito E aí eu posso ganhar dinheiro E até dou uma lutadinha ali por essa causa Ou será que existe alguma coisa muito maior do tipo Caralho Precisamos destruir o mundo Do jeito que ele é Desconstruir o mundo Do jeito que ele é Porque assim o mundo seria melhor Essas conspirações não colam Não Essas pessoas aqui acreditam Porque elas são idiotas Essas pessoas acreditam Tenho certeza que elas acreditam Mas Alguém Molda isso aqui Porque Os movimentos Cara São muito coordenados Os métodos são muito Na cara Que existe uma Uma coordenação Tanto que Qualquer um que pisa fora da linha Do que eles acreditam É escorraçado Não existe nenhum tipo de tolerância Metacapitalistas Jorge Soros Algore É esses caras aí Controla O político apoia isso Muitos deles não estão nem aí Só finge Sim eu acho que superficialmente É isso As pessoas só se aproveitam desses idiotas aí Só se aproveitam deles Mas O que que o mundo ganha Por exemplo Apoiando a Palestina A Palestina que eu digo assim Os terroristas do Hamas O que que o mundo ganha com isso? O que que o mundo ganha Dizendo que agora Caralho Sexo não importa mais A pessoa é o que ela quiser ser Alguém apoia terrorista? Apoia Apoia Os terroristas são Que se apoiam Será que tipo assim Existe um plano de acabar com o ocidente? Porque fala assim A gente transforma esses caras tudo em viado Depois manda uns aladinhos Muhammed lá Pra comer a mulher deles E fazer vários Muhammed Pelo caos Pra destruir a família É Cara Olha só Tem uma coisa Que eu percebo Tipo assim Em poucas pessoas Que não tinham uma família legal Não tinham pai Ou não tinham uma mãe Poucas pessoas são as que eu não percebia Um tiquinho de inveja Por isso Por não ter um pai Ou não ter uma mãe Não ter crescido com essa presença A Europa tá sendo destruída com estrangeiros Pois é né Como é que pode cara Como é que a Europa chegou nesse ponto? Ah temos que ajudar o mundo Realmente tem que ajudar Mas caralho É a Europa tá meio fodida né Eu acho que tem alguns países que não Tipo Suíça tem? Suíça tem né Tem muito albanês lá Não tem essas porra? Tem demais Não sei Dinamarca Suécia Ah é Suécia é cheia de Muhammed Suécia é cheia de Muhammed Verdade A Europa só tem velho Imigrante Vai pra lá Mas e esses outros países assim Letônia Lituânia Estônia Luxemburgo Esses países assim São mais seletivos Eu sou suíço E Vitor Fé Pô tô nascendo no Maranhão Vitor Fé Baltar Os caras importam essas pautas Woke e raciais Da esquerda liberal americana São eles que exportam isso Pro mundo através da mídia Think tanks E até economicamente Por isso os movimentos Parecem coordenados Muitas empresas grandes listadas Na bolsa de valor americana São obrigadas a seguir Esse tipo de métrica Para receberem empréstimos E se manterem É tipo assim Existe uma Existe também uma forma De coagir As pessoas Que pensam diferente E tentam expressar Esse tipo de pensamento Isso tá muito claro Aqui no Brasil Trabalho em uma empresa dessas E posso confirmar isso Isso se intensificou Na última década Olhe para o mundo 10 anos atrás E agora Todas essas pautas São promovidas Com apoio diário A minha colega Falou que na Accenture Se tu erra O pronome do cara No e-mail Filho Já é motivo De tu quase ser demitido Eles tem Semanalmente lá Palestras sobre Inclusão Diversidade E ela é crente Pra caralho Filho Ela é crente Do tipo que Na faculdade Lá quando eu era ateu Ateuzinho Ela falou assim pra mim Você sabia que Já foi cientificamente Comprovado Que existe o céu Aí eu é Pô Sério mesmo Fala mais aí sobre isso Porque ela era mó gata Eu não ia ficar refutando ela O diretor da minha empresa Mandou todos os outros Irem pra casa do caralho Demitiu a maioria Do time do DRH Boa Ué O pessoal Que não tava aí Na live de ontem A Amazon Fechou uma parceria Comigo Pra eu divulgar O lance do dia das mães Acontece que começaria amanhã Eles ficaram de pagar Um dinheiro pra mim E mais o que eu ganharia De comissão Só que aí Eles Tipo assim O cara ficou querendo Falar comigo O dia inteiro Depois eu peguei Falei com ele Vi que ele tinha falado comigo Pô preciso tu me responda hoje E tal Mandei a mensagem Dia 23 E tu não respondeu Aí eu peguei e vi Que era isso Eles queriam me chamar Pra fazer a campanha Pra eles No Instagram No TikTok No YouTube Aí eu aceitei O cara falou Pô beleza Então mandou tudo pra mim Quando foi Na sexta-feira 10 horas da noite A Amazon tentou me ligar Uma mulher Depois de manhã Tentou me ligar de novo Aí quando eu falei com a mulher Ela falou que estavam me cortando Do programa Da parceria Pra fazer esse lance do dia das mães Porque Eu falava muito de política E a Amazon tava muito de olho Nesse negócio de Apologia Apologia não Discurso de ódio e tal E que Eles não Não iam mais fazer comigo Mas que não era pra eu ficar chateado Não Porque eles iam pagar O combinado Mas Pra eu tomar cuidado também Porque nossas contas São monitoradas No mundo inteiro E a Amazon Tá muito de olho nisso E tipo assim Quando ela falou Essa porra Eu fiquei Eu não sabia Eu não soube o que falar Tá ligado Eu não soube o que falar Eu fiquei Aí depois eu peguei Assim né Mandei uma mensagem Pra ela No Whatsapp Falei assim Cara Qual foi o post que eu fiz Que fez vocês Encerrarem A campanha comigo Ela olhou e não respondeu Mas tipo assim As empresas Que eu presto serviço E hoje são as minhas Teoricamente Empregadoras Elas me pressionam De uma forma Pra que eu não me Expresse politicamente Ou pra que eu faça O L né Lindamente É tipo assim Anda na linha E senão a gente vai te limar Então é muito difícil Você ser Independente Porque você precisa Ganhar dinheiro Né E quando você Vê o outro lado Você fazer o O L E você ser Da turminha Mas a Amazon Também não é independente Ela faz isso Pra não se prejudicar Por minha causa É Tudo bem Eu entendo Eu entendo Mas eu já vi gente Muito pior do que eu Fazendo coisa pra Amazon Cara Em que a Amazon Não foi atrás De saber Já vi gente quebrando Política de venda Quebrando os termos Lá de afiliado Já vi várias pessoas Fazendo isso Você já viu Alguma empresa Dessas aí Fazer alguma campanha Com o cara Abertamente De direita Eles não tem medo De eu ser Direito ou esquerdo Eles tem medo De eu ser cancelado E depois cair pra cima Deles resolverem Eu entendo Eu entendo Mas Então pra eu Poder fazer o negócio De afiliado Eu não posso me expressar Politicamente E aí Como é que fica isso Porque não tem isso Nos termos O que tem é Você não pode fazer Discurso de ódio Mas o que é Discurso de ódio Ultimamente Ser direito Já traz um É Hoje em dia Ser direito É você ser Terraplanista Você ser Você a favor De arma Você É você ser Do mal Basicamente É Basicamente você ser Do mal Tudo que é ruim É associado a direito Tudo que é bom Que é virtuoso É associado a esquerda E é tipo assim É Basicamente É Você não pode falar nada Ou você pode falar Mas você vai Vai perder aqui A nossa parceria Mas o mago O mago de antigamente Era pica Eu tenho certeza Que se eu pegar um vídeo Do mago hoje em dia Falando do PT Aquela vez lá E reagir Duvido nada Que o vídeo caia Que ele peça pra tirar Que mande alguém Pedir pra tirar Duvido nada O mago é esperto Parou com isso Eu não Eu não acho Que seja Eu acho que é esperto Óbvio Mas Acaba sendo falso Porque porra Alguém que fala Daquele jeito lá Tem um lado É agora Ele guarda o lado dele Pra ele Isso aí Ele tem um lado Do dinheiro Pois é Mas até quando Eu vou defender O meu dinheiro Quando eu vejo Que isso tá prejudicando As pessoas Que me dão Esse dinheiro também Eu vou defender Só o meu lado Foda-se os outros Eu não vou falar nada Eu não vou tentar Dar uma palavra Dar uma luz Tentar mostrar um caminho Pelo menos mostrar um lado Pra que o cara possa tirar A própria conclusão dele Mas eu falo Não muda nada Ah, muda, Gabriel Muda Muda Pode mudar de pouquíssima gente Mas muda Porque eu recebo muita Muita, muita mensagem De pessoas falando Que mudaram A forma de De levar a vida Por conta de vídeo Que eu fiz E não é pouco não Só de você conseguir Guardar dinheiro De você entender Que você precisa Guardar dinheiro Aplicar e tal Muita gente Mudou completamente De vida Por conta disso, cara Por quê? Porque eles estão vendo Uma pessoa que Teoricamente eles gostam Falando Né? Vocês veem esses caras Incentivando alguém Você só vê os caras Querendo alienar ainda mais Né? Eu lembro quando eu fiz Aquele vídeo do Kazé Do Kazé Reagindo ao resto de Tadeu Né? E eu falei assim Pô, eu não conseguiria Ficar numa live Cinco horas da manhã E ver que tem Trinta mil pessoas Me assistindo Porque isso não é normal, cara Num dia de semana Essas pessoas estão Com algum problema E naquela época O Kazé veio falar comigo Ele falou assim Pô, cara Eu entendo o teu lado Se vocês dependessem O respeito ao próximo Irrestrivelmente Como defendem A liberdade de expressão Ninguém teria problema Dozentos anos atrás A escravidão Era legal Setenta mulheres Não votavam Pô, mas eu não Eu não defendo Irrestritamente Liberdade de expressão Eu acho isso aí Bem idiota Pra ser sincero Eu defendo Irrestritamente O respeito Entre qualquer um Que não tenha como Princípio básico Explodir os outros Seus vídeos de finanças São bons Já o seu vídeo político Eu acho uma merda Tô cagando E andando pro político Cara Eu não acho que seja Tipo assim Eu não acho que o meu lado político Seja uma merda não Porque o meu lado político Ele é baseado Em alguém Que interfira Cada vez menos Na tua vida E que as pessoas Se respeitem E não tomem Dos outros Aquilo que não pertence A elas É só isso Não tem absolutamente Nada mais do que isso Então é tipo assim É muito difícil Você refutar Que é uma coisa Muito simples Pra mim É uma coisa Muito simples Você Respeitar As outras pessoas É o Principal Você não acha Que existe um grupo De pessoas Em que sua ideologia É o dinheiro Eu não sei Se a ideologia Da pessoa É o dinheiro A pessoa pode Não ligar Reage ao vídeo Pare de jogar EAFC E futebol Do Cacace Muito bom Ele fala sobre Perda de tempo E coisas da vida No geral Eu já vi esse vídeo dele É os caras Só querem faturar E eles realmente Enxergam as pessoas Até porque o público É muito grande Como o número Cara Entendeu Eu não sei assim Eu não tô na pele Dos caras Mas eu não conseguiria Ficar quieto Cara Eu não conseguiria Ficar quieto Vendo tudo que aconteceu Vendo o nego Tirar o Lula Da cadeia Eu não conseguiria Ficar quieto Eu nunca poderia Abrir um canal No Youtube Que eu seria cancelado Na primeira semana É mas antigamente Não era assim Antigamente Você chegava E fazia igual O Felipe Neto Ele falava assim Vem me prender Lula Seu corrupto Seu vagabundo Ladrão Não acontecia nada Hoje em dia Se tu faz uma porra Dessa do Alexandre de Moraes No dia seguinte A polícia tá na tua porta Cara Tenha certeza Tenha certeza Tchau 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 Tchau